Olá pessoal, sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês. Uma placa tem 5, não é 5 mil, é 5 metros quadrados a 0 graus Celsius. Ao ter sua temperatura elevada para 100 graus Celsius, a sua área passa a ser 5,004 metros quadrados. Determine os coeficientes de dilatação térmica superficial e linear da placa. Então, lembrando, como eu estou falando de área, a variação da superfície é a superfície inicial vezes o coeficiente de dilatação térmica superficial vezes a variação da temperatura. Então, a variação da superfície é esse menos esse, vai dar o que? 0,004. Superfície inicial, 5 vezes o coeficiente de dilatação, que é o que eu quero saber, vezes a variação da temperatura de 0 para 100, 100 graus. Então, isolo o beta, vou fazer aqui desse lado. O beta, então, vai ser o quê? 4 vezes 10 elevado a menos 3, que é isso aqui, dividido por 5 e dividido por 10 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ficar o quê? 4 por 5 dá 0,8. 10 elevado a 3 dividido por 10 ao quadrado dá 10 elevado a menos 5. Como o ideal é que seja em notação científica, a notação científica, esse número aqui tem que ser entre 1 e 10. Então, essa vírgula vai ter que pular uma casa para cá. O que eu faço? Multiplico esse aqui por 10 e divido esse aqui por 10. Então, o beta vai ficar o quê? 0,8 vezes 10 dá 8. E 10 elevado a menos 5 dividido por 10 dá 10 elevado a menos 6. O quê? Grau Celsius é menos 1. Então, esse é o coeficiente de dilatação superficial. E o coeficiente de dilatação linear? Então, o coeficiente de dilatação linear, lembrando que o coeficiente de dilatação linear dividido por 1 é igual ao coeficiente de dilatação superficial dividido por 2. Então, o coeficiente de dilatação linear vai ser esse daqui dividido por 2, que dá 4 vezes 10 elevado a menos 6, que é o Celsius a menos 1. Próximo. Então, a variação de área de uma chapa é 0,04 cm², quando a temperatura aumenta de 200 graus Celsius. Então, essa temperatura aqui já é a variação da temperatura. Se a área inicial da chapa era 10² cm², determine os coeficientes de dilatação térmica superficial e linear do material da chapa. A mesma coisa do anterior, só fazendo mais uma vez. Então, a variação 0,04 igual à área inicial, 10², vezes o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura, que é 200. Se eu não reescrevi a fórmula, vai estar aqui ela, certo? A variação da superfície, superfície inicial, coeficiente e a variação da temperatura. Então, isolando o β, vai ficar o que é isso aqui? 4 vezes 10 elevado a menos 2. Esse 2 passa dividido por 2. Esse 10², esse 0,0, é a mesma coisa que 100, 2 vezes 100, então 2 passou, 100 ficou aqui. 100 é 10², 10² vezes 10², 10⁴, que passa dividido por 10⁴. Isso é igual ao β. Então, o β vai ser o quê? 4 dividido por 2, 2. 10⁻² dividido por 10⁴, dá 10⁻⁶, tá? O expoente de cima menos o expoente de baixo. Então, menos 2, menos 4, menos 6. O quê? Grau Celsius a menos 1. E o coeficiente de dilatação, novamente, linear dividido por 1, é o coeficiente de dilatação superficial dividido por 2. Então, o coeficiente de dilatação linear vai ser isso aqui dividido por 2. Então, 2 por 2 dá 1, dá 1, vezes 10⁻⁶, grau Celsius a menos 1. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Gostou? Dá um joinha. Inscreva-se no canal e compartilhe com um monte de gente nas suas redes sociais, ok? É isso aí e até a próxima.